Seguinte, mano, mais um vídeo aqui, mano, de Egg Ranch 2020, velho E ó, seguinte, eu toquei com o repolho, mano, mas é o seguinte Esse evento aqui, mano, do ovo congelado, pra quem não sabe, é esse daqui, tá, ó Esse daqui é bonitinho, mano, é bonitinho, tá Então lembrando, deixa o like no canal Mano, sério, se inscreva no canal, estamos aí quase 30k Será que hoje ainda a gente chega aos 30k, velho? Eu agradeço muito aí, mano, todo mundo que tá sendo inscrito aí, velho Então vamos lá, mano, deixa o like no canal E ó, é agora, repolho, cadê você? Mano, eu saí que tem... Ah, mano Ah, não, repolho Mas, gente, é o seguinte, velho, vocês vão tá subindo até lá, tá Você vai tá nascendo ali, você vai tá indo pra esteira, onde o repolho tá ali, ó E depois vai tá ficando naquele negócio amarelo ali, tá E aí, nesse bondinho aqui, vai tá te pegando e vai tá trazendo você pra cá, tá Ó, eu vou no próximo, eu vou no próximo Bora, repolho E, mano, é o seguinte, cara, esse evento aqui, esse mapa aqui, mano Ele tava muito bugado, ou tá, não sei ainda Mas eu espero que eu não seja quicado ou lag nesse jogo Por causa que eu tava sendo quicado e lag... Mano, mano, tá Mas, gente, é isso, velho Se você quiser, deixa o like, mano E divulga aí pra todos os amigos, mano Tô gostando muito aí, mano, de vocês ajudando o canal E é isso, mano Tamo junto, amo vocês, mano E bora lá Repolho tá lá atrás É, o toque tá aí na frente, mano Vamos lá, vamos lá Vou tá subindo lá, ok E tem que ser lá... Salva, mano Lá em cima 1, tá ligado Porque ali tem uma rampa Lembrando que você tem que fazer aí 11 rampas aí pra tá conseguindo, tá Então vamos lá, mano Me espera quando eu chegar aí Quando você chegar aí, me espera Beleza Então, gente, ó Vamos lá, tô correndo pra ele aqui na cal E é isso, mano Simbora, né Vou tá vindo ali, ok Então valeu Lembrando, bora bater aí, ó Sei lá quantos likes Nem vou pedir likes Trinta mil hoje Trinta mil nesse dia É, trinta mil Trinta mil Mas, ó, vamos lá, gente Trinta mil inscritos Não, trinta mil likes Não, eu sei, eu sei Isso daí eu sei, né Repolho, pelo amor de Deus Ai, ai Será que eu desmonto? Porque eu tô muito lento Não, não, não Beleza, gente Ó, é o seguinte Eu cheguei aqui Repolho, vou te estar esperando E, mano, é o seguinte Aqui, ó Nessa parte aqui, gente Vocês vão tá saindo, ok Nessa parte preta aqui Vocês vão tá saindo E lembrando, mano Tá aqui, ó Spawn no board, beleza Tá de boa, tá? Lembrando que vai ser Esse ovo aqui, mano Esse ovo tá muito bonito Parece até um dominos Tá ligado? Então, velho Simbora, tá? Bora simbora, mano A última Ou a outra coisa Que você vai tá fazendo, velho É subindo essa Escada gigantrosca Até lá em cima, tá? Então, velho Simbora O Rebolha tá chegando Então, vamos lá Rebolha E, mano Você tem que ir no passo a passo Tá, velho? Porque acho que é muito importante Aí, velho Veja o passo a passo Tá, gente? Porque assim, mano Se você escapar É o jogo que tem shift? Tem, tem Mas... Não, não Tem, não Mas, gente É o seguinte, velho Se você deixar escapar Uma rampa Você não vai tá conseguindo o ovo, ok? Então, presta bem atenção aí Ok, velho? Então, vamos embora, né? Vixe, tá difícil, mano Tá difícil Então, é meio difícil, tá ligado? Principalmente quando eu tava bugado Então, agora eu acho que vai ser mais fácil Porque, mano Eu tava sem paciência já pra esse jogo Beleza? Vim aqui Agora eu vou tá spawnando meu overboard aqui Na real, meu... Meu ski, né, mano? Então, vamos lá Beleza? Agora eu vou tá vindo aqui, beleza? Como tu spawna? É, no... Direito ali, ó Direito, beleza? Spawnei, spawnei Beleza? Ó, como você pode ver Eu já fiz uma rampa, tá? Isso aí é uma rampa que eu fiz ali Então, vamos lá, gente Vamos lá Deixa muito like no canal E bora, bora Galera, deixa o like, mano Porque eu tô lá que teve que gravar isso 20 vezes É, véi Foi umas 20 vezes E aí, só depois de gravar o outro Sem exagero Foi 20 vezes Foi mesmo, mano Foi de verdade mesmo Mas, ó, beleza, gente, ó Vamos lá Seguinte A primeira rampa que você tem que fazer aqui, mano É essa daqui, tá? Então, vamos lá É só você passar aqui, ó Beleza? Primeira rampa aqui, ó Pum Na real, segunda, né? Ah, eu pensei que era mais difícil Os ataques bem lindos Então, beleza A primeira rampa foi essa A segunda rampa é essa daqui, tá? Então, presta bem atenção Aqui, aqui, aqui Ó Opa Eu passei sem querer, mano Mas, ó, beleza Vamos lá Ó, a segunda A terceira rampa vai ser essa daqui, tá, gente? Então, ó Preste bem atenção Boa, passei A quarta rampa agora É essa daqui, beleza? Ó, essa daqui é um pouco mais fina É um pouco mais difícil Mas, ó, beleza Essa daqui é complicada, isso aí Quarta rampa tá aí E a quinta rampa, gente É essa daqui, tá? Ó Muita gente se esquece dessa daqui, tá? Então, ó Não pode estar se esquecendo Beleza? Quinta GG A sexta agora, gente É o seguinte Vamos naquela dali, tá? Vamos naquela Passar logo aqui, ó Sexta, tá? Vamos lá Lembrando, mano Aqui no meio, velho A gente tá conseguindo aí Nove rampas, tá? A gente tem que conseguir Nove rampas Então, ó Já consegui a sexta aqui Beleza Agora, gente, ó A outra aqui, mano A outra é bem fininha também Então, vamos lá Beleza, beleza Ó, 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 ó Beleza Ó, vamos lá Que raiva Caraca, não tá conseguindo Ai, foi? Meu Deus Eu não tô conseguindo dar fininha Essa fininha aqui tá chata demais Ah, e aquela dali, mano Você não viu nada Ah, beleza, gente Ó, vamos lá Consegui dar fininha Ó Agora falta essa aqui Caraca, mano Eu não consegui É uma ali, mano Eu não sei É, essa aí, aí a outra Vamos lá, vamos lá Essa daqui Essa daqui é ponta, né? Sim, sim, sim Ó, vamos lá Eu vou tentar, hein Vou tentar Aê, consegui, GG Sétima agora E agora, mano A oitava é bem aqui, mano Vamos lá A oitava A oitava é bem aqui nesse túnel Aqui, ó Beleza É só passar aqui, ó GG É isso, essa daqui É easy, beleza Oitava, pronto E agora, gente A nona, mano A última, né Daqui do meio É essa daqui Beleza, consegui todas E agora, gente Se você completou As novas rampas aqui No meio Agora a gente vai Para os lados, tá? A gente vai para os lados Porque nos lados Tem mais coisas Muitas legais, tá? Vamos embora Ah Deixa eu verificar um negócio Ah, que saco Tá, beleza Tá, 10, 11 Beleza Então vamos lá, mano A próxima rampa é o seguinte O repolho Consiga aí Pelo amor de Deus Ah, eu tô fazendo mal aqui Vamos lá Primeiro aqui, mano É na direita, ok? No caso Para quem tá vindo de lá É a esquerda Mas beleza Bora lá Passei aquela Bora lá Simbora Vou aqui, ó Calma aí, repolho Eu não posso te ajudar agora, mano Porque assim eu tô ensinando pra galera, tá? Então vamos lá, mano Lembrando Vim aqui, ó GG, tá? Aqui nesse lado, tá, gente? Lembrando Calma aí Deixa eu voltar aqui Para explicar bem Para vocês aqui Aqui, gente, ó Tem dois lados, tá? Tem o lado de lá Que tem uma E aqui o outro lado Que tem outra, tá? Então a gente consegue Dois Duas rampas aqui Nesses dois lados, tá? Beleza? Então vamos lá, mano Vamos lá Beleza, beleza Ó, tem uma rampa aqui Então a gente vai tá conseguindo aí Beleza? Então, ó Beleza? Dez rampas aí E pronto, velho Agora bora votar Bora votar E o próximo, tá? Que é aquele lá, mano O outro lado Repolho Eu tô muito ansioso, cara Porque, mano, sério Tava demorando muito Eu já tive, mano Um monte de gravações aqui Sempre eu era quicado Ou lagava E eu não conseguia fazer mais rampas, né? Então eu tô muito feliz Que eu vou tá conseguindo aqui Imagina, eu sou quique agora, tá ligado? Nossa, mano Nossa Eu ia quebrar meu bem Eles tavam quique por hack Quique por hack Não, que hack, mano Usa hack, não Mas, ó Vamos lá A próxima é aqui, ok? Tem aquela dali E agora tem essa daqui, beleza? Então é bem fácil Eu só uso o hack Jogo quadrado Ih, Pine Crab Ih, admitiu, ó Mas, beleza Ó, aqui, ó A próxima rampa É bem aqui na frente Então, ó Vamos lá Deixa o like Vira membro aí, mano E é muito importante Tá? Lembrando Rumo aos 30k Falta um menos de 400 Então, boa Consegui aqui GG Passei aqui também 8 Eu tô com 8 de 11 Eggly sick, mano Usa em 8 de 11 Ah, eu já completei 8 rampas De 11 rampas Mas, é isso, mano Eu completei aqui, ó Repolha É que eu não completei As outras ali É, então Mas, gente, ó Como você pode ver Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Lembrando Aqui, ó Você tem que completar 9 rampas aqui, ok? No meio E depois lá Dos lados Uma de um lado E a outra de outro, tá? Então é isso Tamo junto Muito obrigado Se inscreve no canal E como vocês viram ali, ó A badge do lado, tá? Então se você quiser votar o vídeo Eu ganhei aí o ovo, tá? Então é isso Tamo junto Muito obrigado Se inscreve no canal E é isso, tá, gente? Então valeu Falou Se eu fui Dá um tchau aí Repolho Tchau, Tó Então é isso Valeu E fui Graças a Deus, mano Eu consegui isso daqui Meu Deus Só falta Falta aqui uma só Falou Tchau Valeu